É isso aí? E daí, tem coisa nova pra mostrar pra gente, pro Brasil inteiro? É, hoje nós estamos aqui lançando um CD da dupla que a gravadora Canabella fez com o João Lato e Douradinho e hoje nós estamos lançando aqui em primeira mão Que bom! Obrigado por terem vindo aqui E sempre que lançamos discos aqui no Viola e Viola, demos muita sorte Que bom! Que continue dando sorte Vamos cantar? Vamos cantar então desse CD que já está na praça em todo o Brasil A bonita toada Balanço de Praense Escalveira Eu, a Viola e ela Por causa de você, Viola, quem diz que me adora, quer me abandonar Por ciúme vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito Mas este absurdo jamais eu aceito Eu prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela E você com o seu pontiado Tão apaixonado foi quem me deu ela Por isso não for a perdão E se eu coração que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo igual É com você, Viola, que eu vou me dar Viola, estou muito triste Mas a dor que existe você me consola É em seus braços E eu faço queixone O amor que o ciúme vai levar embora E prevejo a qualquer momento Este amor ciumento nos deixa pra sempre Mas que Deus lá do céu me acompanhe E deixe que eu ame a viola somente O amor que o ciúme vai levar embora É sem o 2018 Que bom recordar, não é mesmo? É uma delícia. Sempre que vocês vêm aqui, a gente se lembra de Tião Carreiro e Pardinho, lembra muito. E eu gostaria de mandar nosso abraço a duas esposas muito queridas. Dona Nair, esposa do Tião Carreiro, e Dona Lucília, esposa do Pardinho. Um abraço.